Trinta Jadas, a comunidade do Polo Brasileiro. Música Sentiu que Nova Java aproveitou bem o jogo da primeira fase com vocês? Eles começaram melhor hoje? Na verdade, eles começaram muito mais ligados no jogo que a gente. O back não estava voltando muito, não estava demorando a virar. Não estava acertando tanto na bola, não com medo do jogo. Aí começamos, a partir do terceiro tempo em diante, começamos a diminuir mais o espaço entre nós e eles. E começamos a ter mais posse de bola. Então isso acho que deu uma fortalecida nessa equipe e voltou a jogar o que estava jogando. Os dois primeiros jogos da primeira fase deles não foram jogos bons. E daí em diante, eles mudaram o jeito de jogar, o jeito de ficar em campo, mudaram um pouco a posição. E aí eles cresceram muito, né? E desde o começo da temporada, a gente sabia que esse time era muito forte. Foi até uma surpresa ele não rodar bem no começo, mas da agora pra frente acabou. Agora eles vão rodar de igual pra igual com todo mundo. Ia ser difícil que final é final, né? Ir na mais polo nunca está a ganhar. Até a gente ficou o jogo inteiro atrás, só ganhamos no último tempo. E a gente esperava que eles tivessem trocado toda a estrutura deles de jogo. O Duplessis jogou muito melhor hoje, o Fabinho também. E foi bem mais difícil esse jogo do que o outro. A gente começou a ir um pouco mal, a gente teve que se defender um pouquinho no começo. Conseguimos encontrar o jogo nos primeiros dois ou três tempos. E aí a partir do quarto, a gente começou a jogar melhor, conseguir virar antes deles e o jogo foi rendendo melhor. Toda hora eles estavam por cima o tempo inteiro e a gente acabou no final, no finalzinho. Quinto tempo, conseguimos fazer uns golzinhos, empatamos o monocesto e conseguimos virar. Os gols são muito divididos, né? Ao contrário de algumas equipes, tem um artilheiro que tem lá, dispara o número de gols, vocês dividem muito bem. Você acha que isso dificulta a marcação de quem está do outro lado? Isso. Isso é um trunfo do nosso time, né? A gente vê todo mundo marcando gol em todos os jogos. Isso, um marca dois, outro marca três, outro marca quatro. Então, isso é muito mais fácil jogar desse jeito. Nós fomos em quatro jogadores, né? Que a todo momento estão botando muita pressão. Então, sempre que dá um espaço, sempre tem um jogador nosso botando pressão. Então, isso aí faz muita diferença no final. Tchau, tchau, tchau. É, foi um trabalho suado, né? Um trabalho que a gente começou faz uns três anos atrás. Devagarzinho, se organizando, com tropa, com equipe. Com uma série de coisas que são muito importantes para chegar lá. Porque todo mundo sabe que não é fácil. Mas a gente, com muita dedicação e perseverança, conseguimos chegar hoje, depois de algum tempo, e conseguir essa vitória. É muito difícil montar quatro jogadores num handicap tão alto aqui, né? Porque aqui é muito... Todos os jogadores são muito bem montados. Então, é uma estrutura muito grande. Um cavalo muito bom, muito competitivo. E a gente tomou a decisão de... De vir a gente montar um quarto jogador, a gente chamar um cara já montado com a estrutura dele. E a gente reforçou a nossa, consequentemente, né? Já sobrando o cavalo desse quarto jogador e ainda compramos outros cavalos. E deu certo. Como eu te disse, acho que o aprendizado das últimas duas temporadas, não só de organização, mas também de jogo, Fez o Flamengo a crescer bastante aí. Mas o time encaixou a forma de jogar. A tropa melhorou muito. E do ano passado pra cá. Então, a organização vão melhorando, vai... O dia de 2016 foi o primeiro aberto, então não tinha tanta coisa organizada. Então, esse ano já é o terceiro ano, então já tem muita coisa organizada. Termo de cavalo, campo, equipe, treinamento. Então, foi sensacional. A gente se preparou muito bem. Eles já tinham uma base de três jogadores e eu vim pra somar e tentar encaixar o que eles precisavam, né? Tava de um jogador mais na frente, ou ajudar a marcação. E eu entrei, já nos treinos, a gente já percebeu que a equipe funcionou muito bem. Então, a gente já sabia que o time ia funcionar bem. A gente não sabia até onde a gente ia, mas começamos a ganhar, ganhar e chegamos invictos até na final. O final é um jogo muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi muito bom. Fazia tempo que eu não aparecia pelo Campo 1 aqui, então tava com saudade. E graças a Deus a gente teve a sorte de conseguir a vitória hoje. Foi suado, o time dele jogou muito bem. Foi um jogo muito disputado. O calendário do Polo é muito cruel, né? Logo você já tem outro 20 gols pela frente, mas dá tempo de comemorar, imagina. Não, dá tempo de comemorar e agradecer a todo mundo aí, todos os peteceiros, né? O nosso veterinário Daniel e principalmente meus companheiros de equipe, né? O Carlinhos, que se esforça bastante pra colocar esse time aí de pé. E o Guilherme e o Henrique também, que jogaram muito, são uns baita companheiros. E o Guilherme e o Henrique também, que jogaram muito, são uns baita companheiros. E o Guilherme, que jogaram muito, são uns baita companheiros. E o Guilherme e o Henrique também, que jogaram muito, são uns baita companheiros. Legenda Adriana Zanotto